Vou dar-te sobre a chão, vou seguir a decisão, a morrer na coração Ser tua companheira, para a vida inteira, basta que tu estendares do amor Ser tua companheira, para a vida inteira, basta que tu estendares do amor E fala que tu estendares do amor, basta que tu estendares do amor E fica no tempo, e eu quero que tu estendares do amor Ser tua companheira, para a vida inteira, basta que tu estendares do amor Coração, ser tua companheira, para a vida inteira, basta que tu estendares do amor Ser tua companheira, para a vida inteira, basta que tu estendares do amor E fica no tempo, e eu quero que tu estendares do amor E fica no tempo, e eu quero que tu estendares do amor E fica no tempo, e eu quero que tu estendares do amor E fica no tempo, e eu quero que tu estendares do amor E fica no tempo, e eu quero que tu estendares do amor